Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Mozart após a vitória do Guarani por 2 a 0 contra o Santos pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Ah, poisão. Tá ligado? Ah, poisão. Austin Mello, Rádio Central. Parabéns, Mozart, pelo resultado. Depois do jogo contra o Santo André, você literalmente chamou o grupo na chincha, né? E parece que surtiu efeito, né? Porque o Guarani realmente foi muito superior ao Santos. Gostaria que você fizesse análise aí sobre essa grande vitória, quebrando um tabu aí de 13 anos sem vencer o Santos. Boa noite. Boa noite. Assim, não só eu cobrei os meus jogadores, mas eles mesmos se cobraram, né? Porque todos nós sabemos, e não tirando o mérito do Santo André, mas nós tivemos abaixo na estreia. E aí nós precisávamos dar uma resposta, primeiramente, para nós mesmos, né? Eles como jogadores, nós como comissão e uma resposta para o nosso torcedor. E, assim, graças a Deus fizemos um jogo bem sólido. Assim, os jogadores deram uma resposta à altura, assim, do que eu esperava deles. Porque, normalmente, a gente cobra de quem tem para dar, né? Então, eu acredito muito nesse time, nessa equipe, no grupo que nós formamos. E eles estão de parabéns, assim, pelo que eles entregaram, né? Enfrentaram uma grande equipe, né? E não é tão simples assim, vocês sabem bem. O Santos é uma força do nosso futebol. E enfrentar o Santos nunca é simples. Então, o grande desafio agora para nós é nós mantermos esse nível de atuação. Contra qualquer adversário e em qualquer estádio. É jogar no limite, é se entregar como eles fizeram, é ter posição com a bola, é fazer as combinações que nós treinamos de maneira repetida. E é isso. O grande desafio é tentar jogar no limite todos os jogos, como eles fizeram hoje. E hoje, realmente, eles estão de parabéns, que foi de encher os olhos, literalmente. E é isso. Agora é se preparar. No sábado já tem mais um desafio duro. Tudo bem, Mozart? Tudo bem, boa noite. Antônio Lupe, Rádio CBN. Sei que é difícil para o treinador falar específico de um jogador, mas hoje ele não fez gol, mas foi importante nos dois lances, que foi o Bruno José. E era um jogador que a gente até falava, será que ele fica, será que não vai? Como é que foi o trabalho e como é que você avalia a atuação dele, taticamente, para a equipe e a importância dele para a construção desse resultado? O Bruno já terminou muito bem a Série B do ano passado, e é um jogador bem importante para nós. Do lado esquerdo, eu jogo praticamente com dois meias, que é o Bruninho e o Giovanni Augusto. E desse lado, o Bruno é um ponta de ofício, realmente. E ele é um cara que, taticamente, ele se entrega muito, ele equilibra o time. Muitas vezes ele faz o trabalho sujo ali de ter que baixar lá na última linha para defender lado a lado com o Diogo. E participou, como você falou bem, ele participou dos dois gols. Essa primeira pressão foi ele que deu para o cruzamento para o Derek, onde surgiu o pênalti. E o cruzamento para o Nicolas foi dele também. Então, falando especificamente dele, ele foi bem importante no jogo de hoje, como tem sido importante para nós, seja no passado e seja para esse início de temporada. Boa noite, Mozart. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu queria que você falasse sobre essa alteração que você fez no time titular. O Richard Rios, no lugar do Iago, surtiu o efeito que você esperava? Creíamos que sim, até porque ele jogou bem e o time venceu. E a tendência é que essa equipe seja mantida para as próximas partidas? O Richard já era um titular da equipe, ele só não atuou contra o Santo André, porque ele teve um desconforto muscular. E aí, ele tinha condições de ir para o banco, nós optamos por preservá-lo para ele poder treinar aqui em Campinas e estar apto para hoje. E ele é um jogador bem importante, um cara que tem uma dinâmica muito grande. Ele vai muito bem nas duas fases do jogo e nos dois lados do campo. Enfim, é um jogador bem completo. E agora, em relação à equipe que vai iniciar o sábado, nós precisamos ver as condições dos jogadores amanhã e sexta-feira. O campo é pesado, choveu muito. Foi um jogo que realmente nós fomos no limite e aí as dores começam a surgir amanhã e depois. Então, a partir de sexta-feira, que aí nós vamos definir a equipe que vai enfrentar o Ituano. Nós não vamos ter tempo nem para treinar, porque não tem condições de treinar. É só descansar e ajustar no vídeo, né? E é isso. A princípio, se não tiver nenhum problema físico de ninguém, nós vamos provavelmente iniciar com a mesma equipe. Tem que ver a condição do Dereck também. Não sei se ele teve uma lesão ou não, né? Enfim, vamos aguardar até a sexta-feira para tomar essa decisão. Mozart, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan e os Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o sistema defensivo em relação aos dois zagueiros. Lucão e o Castan. Essa é a dupla que você pretende utilizar nessa temporada no Guarani? Obrigado. Assim, eu venho treinando dois sistemas, né? Principalmente na pré-temporada, vocês não acompanharam. E nós treinamos dois sistemas de jogo, com dois e com três zagueiros, né? E o Alan Santos, podendo ser um camisa 5, podendo ser um terceiro zagueiro. Até pensei hoje, nos últimos 10 minutos, fazer isso. Mas, assim, como nós estamos controlando bem os ataques do Santos pelo lado, baixando com os pontas, aí eu decidi não fazer a linha de 5 com o terceiro zagueiro. Mas não dá para cravar que essa vai ser minha dupla titular. Tudo depende sempre de rendimento, né? Nos dois primeiros jogos eles foram muito bem. O setor defensivo foi muito bem, tanto é que quando o Santo André, assim, eles chegaram num cruzamento e nós estávamos superioridade. Acabamos marcando errado e tomamos o gol, mas depois não teve nenhuma ação, assim, clara do Santo André. Então, a defesa se comportou bem. E hoje, novamente, eles se comportaram muito bem. Então, eu não cravo a equipe titular. É óbvio que eu tenho na minha cabeça um desenho já, mas tudo vai depender do rendimento, seja nos treinamentos e de consequência nos jogos, né? Então, enquanto eles tiverem rendimento, eles vão tendo as oportunidades, simples assim. Boa noite, Mozart. Boa noite. Victor Freitas, BugriCast, Planeta Guarani. Se a gente puxar do ano passado para cá, o Guarani sempre teve boas atuações jogando contra equipes de maior investimento. No Paulistão, jogou bem contra o São Paulo no ano passado, contra o Corinthians, contra o Santos também. Na Série B, fez grandes jogos contra o Cruzeiro e hoje fez uma ótima atuação contra o Santos novamente. Queria saber se você acha que o jogador se motiva mais a desempenhar um futebol mais condizente, vamos dizer, quando enfrenta um desses times de grande investimento do futebol brasileiro. Olha, eu posso falar da época que eu era jogador. É óbvio que você enfrentar uma equipe como o Santos, a motivação é natural, né? Mas o grande desafio para um atleta profissional, e aí eu como treinador, eu tenho que passar isso para o jogador, eu encaro todo jogo como o jogo mais importante para mim. Então, sempre o próximo é o mais importante, né? Até porque o treinador não tem muito tempo de festejar nenhuma vitória. Eu estou feliz hoje, óbvio que eu estou feliz, estou contente, mas a partir de amanhã eu já estou pensando em Ituano. Então, você não tem muito tempo de comemorar a vitória, né? Mas o jogador, o grande desafio para ele é ele realmente se preparar para fazer um jogo de futebol independentemente do adversário. Mas não é uma coisa simples, porque realmente, quando você enfrenta o Santos, a motivação é uma, mas quando você vai enfrentar o Ituano, a sua motivação tem que ser igual ou até maior. Porque o futebol é preparação. Prova disso foi o nosso último jogo, né? Talvez nós não nos preparamos adequadamente para fazer realmente um jogo de futebol. E aí você é pego de surpresa. Então, qual que é o desafio? É comemorar essa vitória, mas a partir de amanhã virar a página. Até porque você tem que provar quem está nessa profissão, e eu sempre falo isso para os meus atletas e eu acredito nisso. Quem está nessa profissão tem que sempre provar alguma coisa para alguém. Seja para você mesmo, para vocês da imprensa, para a torcida. Então, no sábado nós temos um desafio bem duro. Tanto é que a base do Ituano permaneceu e eles chegaram em quinto na última Série B. Eles têm dois jogos, empataram com o São Paulo fora, empataram hoje e perdendo um pênalti. Eu vi um pouco só do jogo, foi mais ou menos no horário do nosso. Então, nós vamos enfrentar um adversário muito duro. E o jogador tem a obrigação de se preparar adequadamente para fazer um jogo de futebol. Então, o nosso desafio, nesses próximos três dias, é mobilizar e se preparar para fazer um grande jogo no sábado. Que é um jogo bem importante, pensando naquilo que nós almejamos lá com objetivo. Nós queremos classificar para a próxima fase. Então, dentro da nossa casa, nós temos que nos impor, nós temos que jogar no limite, nós temos que pagar o preço realmente para vencer. Então, pode ter certeza que é isso que nós vamos fazer no sábado. Mozart, boa noite. Laleia Oliveira, Rádio Clube de Americana. Parabéns pela vitória. Obrigado. Duas perguntas para você. A primeira, a vitória do Guarani foi construída por jogadores do setor ofensivo. Mas dá para colocar também na conta da defesa, do sistema defensivo? E a segunda, gostaria que você falasse também dos dois centravantes, o Nicolas Careca e o Jenison. Dá para pensar em uma provável formação com esses dois jogadores atuando ao mesmo tempo? Bom, assim, eu vejo o futebol que todos os jogadores precisam participar. O jogo exige isso hoje. Então, quando você fala de organização ofensiva, ela parte do Maurício e vai terminar no centroavante. Eu, pelo menos, vejo o futebol dessa forma. E na fase defensiva é a mesma coisa. A nossa pressão inicia com o Dere, com o Nicolas, com o Jenison, enfim, quem esteja jogando. E para justamente facilitar a vida da defesa. Esses setores, eles precisam coexistir para a coisa funcionar. E com relação ao Nicolas e o Jenison jogarem juntos, eu não vejo problema algum. Muda um pouco a característica do time, muda até um pouquinho em termos de movimentação. No ano passado, nós fizemos alguns momentos, assim, dois centroavantes. Jogar com dois centroavantes é um pouco mais complexo, as movimentações não parecem, mas elas são bem mais complexas, assim, precisa de um pouco mais de tempo de treinamento. Porque, assim, para jogar com dois centroavantes na fase defensiva, eles precisam se sacrificar muito, porque senão você perde o meio. E na fase ofensiva, as movimentações, elas são um pouco mais complexas. Então, eu não descarto essa possibilidade, mas, num período de três dias de preparação, dois dias de preparação, eu acho pouco provável que aconteça. Seria um 4-4-2? É, seria um 4-4-2, mas, assim, as movimentações, elas se tornam um pouco mais complexas, assim, do que o 4-3-3 que a gente faz, porque eu já vinha fazendo e iniciei esse ano da mesma forma. Então, tem muita coisa que ela já está automática, né? Então, para eles é muito mais claro, né, fazer o 4-3-3 do que o 4-4-2. Mas eu, particularmente, não descarto, principalmente, pegando um time que, de repente, marca mais baixo, nós não estamos conseguindo entrar com combinação, e eu coloco dois centroavantes, começo a cruzar a bola na área para ter mais presença de área. Isso é uma possibilidade. Mas, a princípio, nesse curto espaço de tempo de treino, eu não vejo essa possibilidade, pelo menos não para iniciar, mas, quem sabe, durante a partida, pode acontecer. Boa noite, Mozart. Boa noite. Guilherme Volpon, TV Bandeirantes, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho do Richard Rios, que fez uma boa partida hoje, teve proposta de fora, o Guarani ficou com o atleta na expectativa de que fosse utilizar mais ele nessa temporada. Então, que você comentasse um pouquinho dele na importância para o elenco do Guarani. É, o Richard, assim, ele teve algumas propostas para sair, nós conseguimos mantê-lo, eu acredito muito no jogador, acredito que ele vai fazer um grande ano conosco aqui, e vai ser importante futebolisticamente, o que ele vai entregar tecnicamente para nós vai ser importante, e eu acredito que ele vai entregar financeiramente para o clube também. É, assim, é um jogador que te dá uma dinâmica grande, assim, no meio, né, porque ele é bem completo, né, ele tem, ele é privilegiado fisicamente também, então é um cara que tem essa condição de atacar e defender quase no mesmo nível, assim, né, e é um jogador bem importante para nós, não só ele, como a pergunta é basicamente em cima dele, eu vou falar um pouco da característica dele. Então, eu também concordo, ele fez um jogo bem sólido, assim, é um cara que acelera quando tem que acelerar, segura quando tem que segurar, enfim, chega na área com facilidade, faz as movimentações, as combinações do lado direito com o Diogo e com o Bruno, eles já vinham atuando juntos, isso facilita muito, né, porque já se conhecem bem, né, então, o Diogo pega na bola, eles nunca ficam na mesma linha de passe, sempre que um vai para fora, tu vem para dentro e vice-versa, então, eles combinam muito bem, né, e é um jogador bem importante para nós, espero que ele consiga repetir esse ano que ele fez ano passado. Ô, Mozart, tudo bem? Beleza. É, queria que você comentasse sobre o Nicolas Careca, né, ele esteve perto de sair, inclusive, né, no final do jogo ele comentou sobre isso, não sabia, né, como é que seria o futuro dele, eu queria que você comentasse a importância dele, porque optou pela permanência dele, né, se você conversou com ele e você sabe quantos segundos ele levou para fazer o gol ali no segundo tempo? Não sei, então, o Nicolas, é, assim, eu pedi a permanência dele, né, porque é um jogador que eu acredito muito, eu já tinha enfrentado o Nicolas lá no, quando eu estava no CSA, ele estava no CRB, no Clássico lá, né, e era um jogador que já tinha me chamado muita atenção, assim, é um cara que se entrega muito, né, e o futebol hoje exige que o centroavante se entregue dessa forma para a equipe, né, e ele foi premiado com o gol, né, ele passou um período bem duro aqui ano passado, né, teve uma lesão difícil, assim, e graças a Deus ele conseguiu se recuperar, mérito do nosso departamento médico, mérito do esforço dele também, né, iniciou a pré-temporada, assim, e dá para ver que ele estava um pouco abaixo dos outros, porque ele vinha de um tempo de inatividade grande, mas com muito esforço ele conseguiu chegar numa condição física importante e estar brigando pelo espaço dele. Eu considero todos os jogadores extremamente importantes, o Nicolas especificamente, eu estou bem feliz por ele, assim, ele fez um gol que nos ajudou muito, e feliz por ele ter feito o gol depois de um período de inatividade grande, a pior coisa para um atleta profissional é ficar machucado, né, assim, e para o treinador, quando você não coloca o jogador é bem ruim, porque, assim, ele trabalha para estar no jogo e eu tenho que sempre fazer escolhas, né, então quando o jogador consegue se recuperar como ele se recuperou e joga no nível que ele jogou, eu fico muito feliz por ele. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Mozart.